Cacá Delícia do Grafite tem mais filho do que é pré-á. É... Ei, vocês vão ver se eu tenho razão ou não. Cacá Delícia... Vai, dançando e bota a foto, vai. Dança, vai, vai, vai. Vai, vai! Olha o seu pai, olha o seu pai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Remix. Vai, vai. Todo mundo. Vai, vai. Vai, vai, vai. Cacá Delícia! E o boyzinho Delícia, né? É o cacazinho... É, é. Vai, vai, vai. Tá bom. Ei, é teu pai... Ei, é seu pai. Não, não.